A Stetson apresenta ao mercado o STX82, o mais novo integrante da linha de crossover líder de mercado. Trazendo sempre inovação ao mercado de som automotivo, a Stetson apresenta a tecnologia Frequency Locked, que torna o crossover extremamente compacto e, principalmente, impede buracos de frequência entre as vias. O STX82 Frequency Locked proporciona maior facilidade para a regulagem do som, já que, com apenas quatro controles, metade do normal, você consegue regular todos os cortes de frequência do sistema. Pensando ainda em facilitar a vida do usuário, o STX82 possui recurso Master Level para tornar simples o ato de baixar e aumentar o sinal enviado aos amplificadores. O modelo STX82 pode operar em 5, 4, 3 ou 2 vias com filtro subsônico de 24 dB por oitava ou 36 dB por oitava, quando associado à via Mid-Low. E claro, não poderia faltar os tradicionais recursos Bass Boost, Mute e Level individual por via. STX82 é Stetson e, se é Stetson, você confia. Stetson, potência, potência sem limites.